E aí, tá aqui em fim, tá aqui em fim. Porra, tu só dorme, moleque? Ah, então, é porque tá difícil, tá difícil, tá dando pra lá e pra cá de baia que cansa muito, entendeu? Entendi. Então, se eu te falar um negócio, aquele esquema lá, tem um probleminha, entendeu? O probleminha é que a mina lá sumiu, entendeu? Rapaz, ixi, então vai ter que ir só nós dois agora? Exatamente, é isso que eu tô te falando, só foi um probleminha agora. Ai, tu quer contar a história pra malandra? É isso mesmo? Não, sério, pô, sério. Vai malandra na cidade, eu não acredito que ia me enganar, mano. Não, jamais, jamais ia te enganar, não, pô. Qual que é a ideia? Ué, a ideia é que dá pra continuar e sonhando, entendeu? É, mas eu tô lá, tem idade pra sair comigo, moleque? Ué, ué, eles só vão sair pra conversar, não vai acontecer nada, caralho. Entendi. Mas tá certo, pô? Exatamente, mas é só conversar, entendeu? A amizade, entendeu? Com certeza. Exatamente, pô. É, até porque a gente começou com o pé errado, né, pô? Exato, exato. É, não sei pra qual lado, né, mano? É, exato, né? Não sei lá, mas tá de boa. Então. Até que hora tu vai ficar por aí? Ah, tô por aí por agora, sempre, até de noite aí. Vê quando é que tu vai te liberar pra dar uma roletada depois, então. Então demorou, então. Daqui a pouco a gente dá um toque, então, pra fazer essa parada aí. Maravilha, então, meu bem. É nóis, é nóis. É nóis. Ah, outra coisa, outra coisa. Eu não dirijo não, entendeu? Mas tem uma bike aqui, dois lugares. Ou você tem carro. Tenho mesmo, mas andar de bike é divertido, pô. Então é melhor ainda, então andar de bike é melhor ainda. É pra caralho, pô. Não, se tu não me derrubar, tu já tá massa. Não derrubo ninguém, né, pra ficar de boa, de boa. Mas deixa eu te falar, tu tá colando com quem na cidade, porque tem uma galera aí me telefonando, querendo dar uma roletada, e tá pedindo umas informações meio... Ué, ué, como é que é esse negócio aí? Pedi informação o quê? Minha? Não, minha mesmo. Aí, tipo, tu vem com esse papo que a mina assumiu, que me garante que você não tá armando pra mim também, pô. Tá doido, tá doido. Não, não, não. Aonde a gente vai é zona neutra, entendeu? Zona neutra. Ah, tá bom. Tá tranquilo, vou ficar tranquilo aí. Vou confiar em tu, então. Vai ficar de boa, tranquilo. Ok, então. Beijo, beijo. Até meu bem, beijo. Aí, rolou. Deu certo, deu certo, deu certo. Depois a gente vai, depois a gente vai. Mas eu tenho que desenrolar o local agora. Agora é a parada é o seguinte. Por que eu pedi tempo? Porque eu não faço ideia onde que eu vou levar, filho. Calma, 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 calma. Agora eu tenho que pensar onde, tá ligado? O pi é muito, muito, tá ligado? Porra de pi, tá ligado? Todo mundo leva lá, velho. Eu tenho que ver um lugar melhor, tá ligado? É... Não vai rolar porra nenhuma. Tão vendo isso, tá ligado? Esse negócio de 16 anos quebra demais, velho. Não tem o que fazer, não, velho. Não tem o que fazer, pô. Quebra, quebra, quebra. Mas a gente vai tentar. Caralho. Não, vai tentar ou não vai tentar? Deixa eu dar um papo aqui, deixa eu dar um papo aqui, deixa eu dar um papo aqui. É igualzinho, né, mano? Preciso de ajuda, preciso de ajuda, velho. Já vai trazer meu papo aqui, pão. Olha, seu trouxa, olha aqui, seu trouxa. Eu marquei com a mina, tá ligado? E agora eu não sei onde levar, tá ligado? Qual o caralho? Não vem furar o olho, não, seu arrombado. Não, não, vem cá, vem cá, vem cá. Vem furar o olho, não. Eu quero saber o local. Não, pode ajudar, pode ajudar. Mas nada de pipi, é o caralho, tá ligado? Ô menor, eu sei um lugarzinho pra te levar ela, menor. Aonde, aonde? Fala aí, deu pra... Tem um motelzinho ali pra cima, ali, tá ligado? Que hotel, caralho, que hotel. Motel, motel, seu trouxa. Não, nada de motel, não. O cara tem 16 anos. Vem, porra, deixa eu te ser burro, caralho. É, então sou trouxa, você tá dando as ideias erradas, caralho. Deixa eu dar um... Fala um lugar maneiro aí, um lugar maneiro. Ó, você pode levar ela pra viagem de Estrela lá no observatório. Não, não, muito, 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 muito mini mil, caralho. Faz o seguinte, leva ela lá no lar pra tomar banho de... De caixa d'água. Tá tudo. Eu tô ligado, mas você tá ligado que ela pode não voltar de lá, né? É, então, esse é o problema. Então, não, não, nada de lá. É lugar neutro, é lugar neutro, cara. Deixa eu ver, eu não... Tem que achar um lugar massa, pô. Aqui é uma cachoeira perto do bebê. Pra praia de noite, ver as estrelas. Pô, é uma cachoeira, irmão. É muito, muito, muito fácil isso, tá ligado? Isso aqui é o que, então? Eu quero surpreender, você tá ligado o que vai acontecer? Eu vou levar ela de bike, irmão. Você vai levar ela de bike? De bike, de bike. Leva ela embaixo da ponte. Ah, bacana do caralho, tá ajudando em nada, sua trouxa. Eu tô falando pra tu levar ela lá pra tomar um banho de caixa d'água. É só você tentar não arrumar esse crânico, entendeu? E você pisca a outra lá, levar a ponte. Mas é que, tá ligado? Vai ser mais a primeira vez, um encontro, tá ligado? Só pra conversar, pra... Então vai lá na caixa d'água, cara. Porra de caixa d'água, moleque do caralho. A tia do zap mandando foto aqui, deixa eu ver. Qual que é a foto de hoje, deixa eu ver, deixa eu ver. Que Deus abençoe e cuide. Cada detalhe do seu dia. Um bom dia. Então tia, eu não sei como é que tá aí o esquema do céu, onde você tá. Mas já é 19h e é conhecido como noite. Mas... Boa noite pra você também, entendeu? É oito e meia já mesmo. Boa noite já mesmo. E eu preciso de uma ajuda sua. Eu tô indo aí agora, não sai daí não. Caralho, aí pronto. É ela, pô. Ela que vai me ajudar. Você é trouxa, caralho. Tu é trouxa. Você não quer levar lá pro lugar da hora? Ah, lugar da hora. Eu tenho dinheiro não, caralho. Eu vou levar embaixo da ponte, tomar banho de cachada. Eu tenho dinheiro não, eu tenho uma bike só, porra. É que eu acabei de acordar, tá. Pode crer. Eu quero dar uma volta. O que você aprendeu? O que você aprendeu? E aí, irmão? Tranquilo. Que que é isso? Que que é isso? Como é que faz isso aí? Como é que faz isso aí? Parece sendo um boneco de posto. Essa é boa, amor. Essa é boa. Essa aqui é maneiro, essa aqui é maneiro. Ei, precisa ajuda sua. Só que eu não sei onde levar, entendeu? Eu não faço ideia onde levar. E o meu barraco? Você não quer o meu barraco, não? Seu barraco? Eu tinha impresso, é. Sem nada não. Só não olhar as gavetas. Entendi. Eu, porra. Você dá uma coxinha pra ela, entendeu? Ué, ué. Você quer que eu dá uma coxinha? Por que eu tô comendo? Dá uma coxinha pra ela? Dá um docinho, né? Que isso? Bebida? Aí você dá pra ela. Entendi. De presente, não bebe, viu? Não, jamais, jamais, jamais. Aí você dá pra ela. Eu comprei um negocinho aqui. Será que ela vai gostar disso aqui, ó? Ah, e ela vai. Ela vai adorar. Ela vai adorar. Tá bom, então tá bom. Isso aqui, isso aqui sim. Viu? Olha o tamanho da arma desse. Parece uma tora de madeira. Falaram que quando eu pego os negócios assim grandes é porque é pequeno, mas é de boa. Com certeza. Tem um laguinho aqui, ó. Então, pô, o laguinho aqui embaixo é bonito. Pô, laguinho. Ah, tá. Sei, sei. Ali embaixo, né? Ali é bom. É uma pracinha. Pô, ali é bom mesmo. Ali é bom mesmo. Ali é bom mesmo. Ali é educativo. Ó, é um bom lugar, é um bom lugar. Ah, então aqui não é ruim mesmo, não. Aí você mostra essa dança aqui pra ela. E aí, ela vai se apaixonar. Exatamente, exatamente. Ela vai se apaixonar. Deixa eu ver essa aqui. Aí, aí, ó. Ah, doce cara, meu amor. Ah, doce cara. Ah, doce cara. Essa é boa. Essa é boa. Essa é boa. Então, agora outra coisa. O conservatório é bonito também. O que eu não devo falar? Você não deve dar descaradamente em cima dela. Entendi, entendi. Vai jogando só um verdinho. Vai jogando um negocinho ali. Entendi, entendi. Negocinho fácil. Eu não ia ter ouvido isso aí antes. Por quê? Vai no Instagram aí. Olha o que ela escreveu e ele o que eu escreviu. Qual é? Não acredito que você mudou essa. Oi, meu sobrinho. Olha, como é que você tá, tia? A doce cara, meu amor. A doce cara. A doce cara. A doce cara. Sandra Rosa Madalena, tá ligado? Ela se gana que o seu cabelo se agita. Ó, promessa de gráfico. Vai, olha lá. A escala tá subindo, tia. O dedo dele é meio torta, tia. O dedo dele é meio torta, tia. O dedo dele é meio torta, tia. Para de zoar, tia. Eu vou botar, eu vou botar, vou zoar. Caralho, olha lá, velho. Parece que é esse gráfico de bolsa de valores, velho. Olha isso, velho. Olha como ela tá agada. Caralho, é isso sim, hein. Tá vendo? Bom dia. Eu ouvi ontem quando você falou de mim. Você que é cedo pra falar de amor. Não falei nada de você, não, caralho. Você não falou que ia jogar a bola, não. Você que é cedo pra falar de amor. Não, mas você tá de meia, um, caralho. Mas eu queria dizer... Eu conheci um velho que tava querendo o jogador aí. Aí, rapaziada, a 01 tá precisando de luz na casa dela. É, o que que cê tá no escuro, velho? Sai daqui, ó. Boa, boa, irmão. Aí cê mandou a real, caralho. Ó, essa meninha tem cara de que ela quer logo, tá ligado, né? É muito romantismo, não. Isso, aí. O que que eu te falei? Eu acho que ela tá querendo mais... O que que eu te falei, né? Tá ligado? Eu acho. Aí complicou, hein. Bom, só indo pra saber, eu acho, viu. É, vou te dar de fala aí. Você não quer ir? Eu tô tranquilo. É... Não, calma. Mentira que cê chamou ela. É que cê deu o seguinte. Aí, ó. Eu não. É, então. Aí, ó. Cê tá gostando de andar nessa bike? Tô, ela vai adorar, velho. É, é isso que eu tô te falando, filho. É isso. Caralho. Nunca andou de bike, tá ligado? Ah, pode ter uns 30, mas nunca andou de bike, tá ligado? Nossa, que emoção. Exatamente, porra. O que que aquele indivíduo deixado ali? Você acerteu, ó. Eu acho que acertei ele sem querer, pô. Deixa eu ver isso. Você acertei eu? Foi sem querer, velho. Eu atrapelou. Você desligou minha chamada. Que isso? É igual que ele sedentou isso ali. Caralho, eu tô pelado aqui, cara. Foi sem querer, sem querer. Meu Deus. Foi o grama e a tia da quebrada que passou. A tia da quebrada. Meu Deus, que sina. Conseguiu mexer na parada? Eu vou deixar a parada da hora na mão de vocês, mas vocês têm que cuidar do bagulho, mano. Que papé é esse, caralho? Ué, que papé é esse? Que papé é esse? Olha, truta. Nós andando, o bagulho é fumaçoso. Você não tem ideia. É, porra. Se você levar a mina da quebrada ali e tirar uma onda, a mina subiu na moto só porque ela tá ligado, tá uns quilinho acima aí do peso, o bagulho é fumaçoso, velho. Eu vou falar isso pra ela, tá? Peso, mano? Eu vou falar isso pra ela. Eu vou roda, né, viu? A gente olha pro meu dedo, galera, é pro meu dedo. Olha o dedo gráfico dele. Caralho, mano, tu quebrou o dedo, velho. É gráfico, porra. Ele tá investindo a Dow Jones aí, porra. Beleza, viu? Pode crer, pode crer. Já é, já é. Já é, viu, canela de Siriema? Caralho. Já é aquela Siriema de City? Pode crer, mano. Beleza, viu? Vai ficar tirando minha patela aí. Vai, manda a visão aí, mano. Vocês querem ir lá dar uma olhada na parada? Vambora, 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 pô. Tá cansado de ficar de bike aí, mano. Vou deixar essa bike parada aqui. Daqui a pouco eu vou dar um encontro com a mina aí, entendeu? Ah, mano, então tu vai na nave certa, velho. Na nave certa? Ué, eu duvido. Agora sim, agora eu quero ver. Aí eu vou fazer a boa pra tu, mano. Aí sim, cara. Tu vai chegar no estilo. Cara, essa eu quero ver. É porque, tipo assim, eu já prometi que ia levar de bike, né? Mas vamos ver. Segura aqui, ó. Só que é o seguinte, mano. Cuida do bagulho, tá ligado? Deixa eu ver, deixa eu ver. Segura aqui, ó. Segura aqui, ó. Tá ali dentro ali, ó. Ô, truta, você vai pedir a namoro? Segura aqui, cara. Segura aqui, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Que porra é essa de segundo, caramba? A chave, porra. Achado. Calma aí, doidão. Que porra de namoro? Ninguém namora aqui não, caramba. Que isso, cara? Que porra de namoro? Caramba, essa daqui sim, hein? É, tá, porra. Caralho, é a Mini Manicure, Mini Manicure, ó. É mentira que é a Mini Manicure. Eita, caralho, véi. Mini Manicure, pra te crer, aí. Caralho, né? Essa daí vai ficar top, hein? Se a mina for colocar... Ai, mano, se não tá fio, mano. Eu vou ter que assumir o moleque aí, véi. Entendi, entendi. Aí foi brutal, né, tio? Aí não vai, né? Aí não vai, que foi brutal pra caralho, né? Foi pra caralho, deixa que essa aí nem ninguém vai ver, não. Aí até eu tenho filtro, cara, mano, tio. Até eu tenho filtro, cara. Calma, calma. Isso não gastou bagulho. Não vai dar um rolezinho aqui pra acessar a velocidade dela? Bora, bora, bora dar um rolezinho. Ai, caralho, vai dar essa porra aí, véi, mano. Vai, mano, vai dar um rolezinho, véi. Vai, no grama. Vambora, vambora. Mas aí tá, tá. Cara, isso aí, mano. Você tá aí fazendo outra coisa aí com essa... Tá estranho. Vou lá, vou lá, valeu. Vai lá, vamos ver aqui atrás, hein. Esse véio é meio idiota, hein, mano. Tá ideia de doido, hein. Tá louco? Você vai vender seu carro sem costar, hein. Que isso aí, hein. O grama tá chave, véi. Ai, doidão. Olha isso aqui, véi. Vai, acelera, acelera. Que vergonha esse velho que pega? Oi, mano. Cada um vai ter que estar sua, não vai dar, não. Meu Deus, essa vai ter que tentar um bagulho. Essa vai fazer sucesso, calma. Eu tô indeciso se eu vou de bike ou se eu vou com aquela motinha, porque bike fica mais engraçado, véi. É que o intuito do vídeo é engraçado, pô. Eu quero é ir. Eu vou ir pra fazer merda, tá ligado, véi? Oi. E aí, meu bem. Tranquilo? Como é que você tá? Tô bom. Mano, tô aqui perto de onde eu trampo. Hum, e é onde você trampa? Aí, se eu contar, eu vou ter que te matar. Caralho. Não, deixa quieto só, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado agora? Não, pô. Tô nada. Então tá ligado. Aí, vambora lá. Cadê? Pô, onde é que eu te encontro? Onde é que você vai me buscar? Ué, você tem que me falar. Por isso que eu tô falando. Você tem que falar de setar. Ah, peraí que eu vou colar que eu vou te mandar logo aqui no WhatsApp. Então tá tranquilo. Dá um pop, dá um pop. Tranquilidade aí, na paz? Na paz, na paz. O que aconteceu? Só no rolê aí, né, caralho. Senti um cheiro de perfume gostoso daqui. Ih, caralho. Que papinha é esse, né, deu? Convido fechado. Ih, caralho. Não chuta esses negócios não, tio. O que é? Fala aí. Uma BMW M3 preta. Você tá dentro dela, pô. Não, uma M3, mano. M3? O que aconteceu? O que aconteceu, irmão? Não vi, não. O cara roubou, ué. Aí, fala com a polícia aí, pô. Polícia aí. Para isso, não. Boa, mas tá procurando. Ah, tá procurando. Vocês estão sentindo? Estão sentindo? Estou sentindo. Que perfume? Que perfume é esse aí, ó? Ih, caralho. Tá dando de louco esse policial aí, meu dão. Ih, caralho. O perfume aqui é para mim. Não tá esperando ali agora, irmão. Vou lá, vou lá, vou lá. Tem que ir lá, tem que ir lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Vai lá, vai lá. Aí, ela tá aqui do lado aqui, pô. Que? Só tá na loja de arma, mano. Tá na loja de arma. Caralho. Olha lá aí. E aí? Caralho. Vem rápido? A gente vem voando, né? Na verdade. O que é aquele adesivo ali? O que é que deu ali? Qual? Aí, na nossa frente aí. O que é aquilo ali? Você que botou? Então, tu viu aqui? O que é isso? Ele tentou pichar lá. Aí, ficou errado. Se tu vê lá, tá escrito claro. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. E aí, já andou de bike? Já andou de bike? Tô um pouquinho preocupada. Tô acostumada a andar só no meu carro. Entendi, entendi. E dá pra dois e bike? Essa bike é sinistra, caralho. Onde é que a gente vai? Então, então, isso aí é uma questão. Eu fiquei pra lá, pra cá, achando um lugar maneirinho pra ir, tá ligado? Meio que eu não achei não, mas tem um lugar aí. Tem um lugar em mente. Maravilha. Tu não me derruba, pelo amor de Deus. Até parece, até parece. É isso, mas você tá descalço. Eu tô confortável. Ah, tá ligado? Ó, segura, segura. Que idade tu tem? Ah, 16, mas com mentalidade de 25, entendeu? É mesmo? Ah, exatamente, caralho. E você, quantos anos você tem? 26. Aí, ó, aí. Tá quase com a mesma mentalidade, então. Exatamente, a mentalidade conta mais do que os números. Entendi. Tá sozinha na cidade? É, tem um irmão meu aí, entendeu? Ó. É, é só nós. O moleque que tava lá na MEC aquele dia da foto? Exato, exatamente, exatamente. Ah, que ligado. Ah, eu ia te pedir pra você tirar uma foto aqui. De novo, mas tá ligado. E as namoradinhas? Ah, namoradinha. Tá difícil. Ih, ó lá. Tá ficando no Instagram, não? Aqui, o que você viu? O que você viu? Cheio de graça. Não, calma, calma. O prêmio de gado da cidade era pra ser meu, pô? Ah, então. Mas pra ser seu, como é que se torna gado? Como é que é? Ah, eu não sei, né? Diz que eu ia ficar dando em cima de todo mundo e pô. Exatamente. Tu tá ligado, vem aí, como é que é? É. Eita, eita. Tem que continuar, entendeu? Não pode parar hoje, entendeu? Tem que continuar, tem que continuar. Entendi. Calma aí, que a gente tá indo pro lado errado aqui, pô. É pra lá, ó. Calma, calma. É pra lá. Então, você trabalha aqui, ó. Então, eu tenho aquele posto. Aquele posto é seu? Uhum. Tô sempre ali. Pô, esses dias aí eu tava atrás de trabalhar num posto, pô. É que eu não paro muito ali, tá ligado? Entendi. Aí, ontem meio que deu uns BO e meu carro tá meio que trancado. Pode crer. Porque a polícia meio que me levou pro engano e eu meio que topei muita multa. Por isso, você levou pro engano? Por engano, foi por engano. Pode crer, pode crer. Não faz nada de errado não, né? Ah, olha pra minha cara. Eu sou crime em pessoa. Então, aí, ó. Achei esse lugar aqui, ó. O lago. É, o lago aí, ó. Dá pra andar, entendeu? Aí, ó. Ah, é bonito, pô. Ah, é um lugar assim maneirinho, tá ligado? Então. Vou te levar de carro em outro lugar depois, eu toro. Então, aí é bom. Esse lugar é maneiro, é maneiro. Que as tuas namoradas não ficam puta comigo, né? Que namorada o quê, ó? Ó, já vou começar a falar, mas já deve dar merda, tá ligado? Hum, fala. Mas, eu não sou de namorar, não. O negócio é só... Ah, teu golpe? Não, é só ficar mesmo, entendeu? Ih, olha lá. Ah, pô, que que é esse negócio de namorar aí, pô? Muito novo, entendeu? Tu não tá falando que eu sou velha também, né? Porque eu não curto namorar, não? Não, aí, aí. Tá vendo? É isso aí, pô. É isso que eu tô te falando. Mas você não é velha, não, pô. 26? Então, tu não foi... Tô gata, pô. Não tá gata pra caramba, caramba. Ninguém falou nada contra isso, não, né? Sentido. Então, é... Deixa eu te falar um negócio. Provavelmente, eu vou falar alguma merda, tá ligado? Eu fui atrás de pessoas só me dar dicas, entendeu? E essas pessoas acabaram confundindo mais minha cabeça, entendeu? Dica do que? Fala pra mim. Ah, exatamente. Tipo assim, eu tenho 16, tá ligado? Tá. E você tem 26. 10 a mais. Exatamente. Mas aí a conversa fica diferente, tá ligado? Hum. Então, o que que eu pensei? Tu puxa uma coisa aí e aí vai desenrolar, entendeu? Mas puxa uma coisa do quê? Tipo assim, ah, vamos ver aí. O que que você faz mesmo? Mentira, aquele negócio daquele posto, você tá dando de doida, né? Não precisa de detalhe, não precisa de detalhe. Eu ando fazendo muito... Como é que eu posso desplechar? Cara, tem um moleque que me contratou aí na cidade. Certo. E ele pede pra eu fazer um... Ah, mano, passar uns panos nos caixas, ver se tá tudo, o dinheiro tá saindo certo. Ah, entendi. O cartão tá entrando e pá, tá ligado? Ah, pode crer. Aí, às vezes, tô ali fazendo a limpeza, fazendo os panos e pá, e os coxas, acho que só porque eu tenho esse estilo de marra aí que eu tô roubando, que eu tô, tá ligado? Ah, eles vão, tipo assim, pela tatuagem, né? É, pô. Você tá aí fazendo o bem pela cidade, limpando tudo pra não ter nenhum vírus no negócio, né? Aí, o que que acontece? Aí, tipo, tem esses moleques que são da pá errada aí, roubam os bagulho, e eu fico lá trampando, cai pra quem? É pra mim, né, pô? Uma curiosidade. Ué. Tu tava com coisa errada. Alguém já te liberou? Já, pô? Poxa. Essas coisas são sinistras, mano. Foi na voz. É, isso sempre passa na cabeça, mas esse cara é osso, velho. Mas você mora, você mora o quê? Você mora aqui, é uma comunidade? Não, tem uma casa ali na Groove, tá ligado? A Groove é minha ali. Ah, aquela região ali? É, pô. Pode crer, eu fui lá esses dias lá, pô. Sério mesmo? Sim, sim, sim. Ih, cuidado lá, tem uns moleque meio, meio pala. Não, ok, é isso, pô. Mas eu não chego no estilo, tá ligado? Não posso portão lá, não. Não, tá, tá bom. Boa a dica, essa dica é só demais, entendeu? Fazer um portão embaçado. Exato, exatamente. O BO é que, tipo, a gente vai ter que se mudar dali, tá ligado? Ou pelo menos ter uma segunda casa. A gente tá procurando dentro de alguma comunidade. Dentro da comunidade, se comprar, fica mais suave pra guardar uns bagulho, né? Pra ninguém incomodar. Exatamente. Nada errado, né? Tipo, só pertence valiosa. Exatamente. Ninguém faz nada de errado, não, pô. Ah, menor. Tu é mais ligeiro do que eu, moleque. Sai daí. Fica da história. Não, não. Você não faz nada de errado, não, pô. Nem eu, pô. Só dá uma pichada aí, mas não no seu muro. Não é nem louco? Tá louco, tá louco. Jamais, jamais farei isso. O teu irmão é tão doido quanto tu? Não, ele é meio idiota. Ele é meio burro também, tá ligado? Não fala pra ele isso não, se você vê ele, tá ligado? Mas ele é um palhaço meio burro assim, mas é gente boa, é gente boa ele. E cadê ele? Que vocês estão sendo grudados, não? Se eu conheço ele, ele tá grudado em outra pessoa aí, entendeu? Namoradinha? Então, mas o problema aqui, né? Que é nesse estilo também, tá ligado? Ele também é golpe? Não, não. Tipo, a mina lá gosta de limpar uns caixas também, entendeu? Ih, que boqueta. É assim que é bom, pô. É, desistindo mesmo. É aventura, pô. A vida é uma sua, né? Tem que aproveitar. Porque vocês querem ter experiência com médica? Não vai dar não, pô. Médica não sabe nada da vida. Exatamente, pô. Já falei. E quando tu não tá aprontando, tá fazendo o quê? Tu fica por onde? Eu te vi muito pela rua. Quando eu não tô aprontando, eu tô dormindo. Entendi. Mas... A parada é a seguinte. A parada é a seguinte. E aí? E aí, bom? Bom o quê? Ué, não sei. A parada é a seguinte. Eu não sei nem o teu nome, moleque. Então é isso. Eu só tô esperando você perguntar, entendeu? Entendi. Entendi. O meu tá nas minhas costas, entendeu? O meu é Tonhão. Porque lá no Coisa tá menor, né? Tonhão. Exatamente. O seu é clara mesmo ou você só botou pra... É clara mesmo. A braba. É. Nunca foi presa. Nunca. Nunca. Nunca serei. Exato. Não, eu fui, mas eu fugi. Não fico lá, não. Ah, pode crer. Então, aquelas mensagens que aparecem aí, pode ser tu. 90% sou eu. Caraca, aconteceu um negócio aí que talvez foi um time perfeito, velho. Quando tu vem a mensagem, tu corre pra rodovia que tu vai ver eu. Não, a próxima vez já vou te ajudar, caralho. Tem que salvar. Chega lá de bicicleta, pô. Os coxa tão pistola comigo já. Não, mas eles são assim mesmo. Não, é bom até você me dar uma dica aí, já que você vai muito naquele lugar lá. Um dia, um dia eu vou ter que entrar lá também. Não, mas que isso, não vai por essa vida não, pô. Calma, calma, eu não sei, tá ligado? Eu não sei, mas vai que eu caia lá um dia. Cai um dia. E essa chave aí, se ela procurar lá, fica sempre em algum lugar ou é? Ai, meu Deus, moleque. Que assim, o carcelerão de lá é meio burro. Entendi. Ah, ele é meio velho já, ele é meio burro. Aí, conforme ele vai andando, você acha que os bolsos das calças dele são meio furados, tá ligado? Ah, entendi. Ele deixa cair sempre chave lá. Ele nunca costura não, né? Sempre a mesma bolsa. Não costura nada, pô. Pode crer, pode crer. Tá foda já. É, o Beoc, daí se tu dá a fuga, os coxas ficam loucos, né? Vou te ensinar uma muito boa, tá? Vai, é isso aí, é isso aí, entendeu? Só que tu precisa de amigo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, exatamente. Hoje você é a professora, entendeu? Entendi. Hoje você é a professora. A professora que só ensina e que não presta, né? Exato. Não, tá de boa. Eu sou um bom aluno. Vai lá, vai lá. Tem que ir lá. Entendi. Ó, vou te ensinar uma boa que deu certo ontem. Sim. Se um dia tu rodar e tu tiver alguém de fora, Certo. Tu vai pedir pra pessoa pegar um carro que tá meio estragado, já tá meio indo pra Mac, tá ligado? Certo. Tu vai pedir pra essa pessoa ficar com esse carro parado ali perto do pedágio, que é perto do presídio. Aham. Outro carro vai estar só com ele na saída do presídio. Esse encontro tá muito bom. Te esperando. Sou correto. Aí teu irmão já vai fazer todo um drama. Ô, seu polícia, socorro, pelo amor de Deus, meu carro estragou, o Mac não tá atendendo, parará. Pode crer, pra chamar atenção. É, pô, o coxa tem que prestar, né? Socorro pro cidadão ali. Nisso tu já tá longe, fi. Nunca mais que te pego. Essa dica é boa, é boa. Porra! Mas eu vou te dar um papo. Pode ser que não funcione mais, tá? Essa dica aí, né? Ah, eu tô de chacanagem. É uma dica excelente, só que você vai ter que exercitar e a mente vai fazer outra. Porque tem um pessoal que tá pegando informação da gente, saca? Já tá na hora já, que vai começar a dar aquela tacada. Calma, calma, calma. Eu acho que é a polícia, pô. Ah, entendi. Tá uma história bem esquisita rolando já. É, então tá queimado mesmo de local, pô. Então. Porra, o pessoal da praia, mano, me trata igual uma princesa lá. Muito da hora, velho. Não, mano. Que que cê acha, hein? Que que cê acha, hein? Ah, pô. São eles são gente fina, pô. Não, não, não. Lógico. São gente fina, tá ligado? Mas eu conheço eles também, entendeu? Quem que tu não conhece? Então. Eu vou falar pra cá. Os caras de ti boas, de ti boas, os caras. Alguém que não, ainda bem. É, tipo, alguém te odeia. Será que eu conto? Ah, conta, pô. Já abri minha vida aqui pra ti, tá ligado? Até que eu sou uma positiva, pô. Então, tem uns motocas aí que eu não curte muito não, entendeu? Sério, meu irmão? Sabe aquela situação que eu te falei? Hum. Então, foi a porrada, foi nele lá, entendeu? Mentira, tu bateu neles. É, as garas de doida, eles pegam nós aí, pá. Mas ninguém sabe, tá ligado? Só eu e meu irmão. Caralho, que B.O. Ninguém da comunidade sabe, tá ligado? Tá, mas tu sabe quem é os moleque? Não tem ninguém que possa te ajudar nesse pé aí, pô. Tá aí, porque tipo assim, né? É questão de você pegar um. Tem que pegar todos. Se sobrar um, acabou. Já sabe que fui eu. E meu irmão que chegou. Tu sabe em quantos eles estão? Ah, não faço ideia. Ah, porque tipo assim, ó. E os moleques, e os moleques são meio bravos, véi. Se tu quiser uma ajuda, a gente faz a mão pra tu, não tem B.O. Que isso? E tu vai junto ainda. Ah, tá ligado. Isso dá muito ruim, pô. Dá ruim nada, que nós é brabo. Mas aí, até que a comunidade ir lá e ajudar. Mas isso a gente não falou não, que pode dar treta pra eles também, entendeu? Ah, eles são amigos de vocês? É, o pessoal ali é gente boa pra caralho. Aí é só demorver eles. Aí, quando essa fita aí, eles começam a brigar com os caras. Eles conseguem dar uma contornadinha lá. Mas se foquem de fora, já é outro que é, entendeu? Então, pô. Só que tipo, ó. Tu não pode dormir muito cedo, porque a galera acorda mais tarde. Não, jamais. A partir de hoje eu só durmo meia-noite, lá pra 5 da manhã agora. Mano, a gente faz esses caras de danada, véi. Cara, aí sim, pô. É, pô, confia. Tem que ter uma vingança, tá ligado? O cara bateu, véi. O cara bateu. Ó, eu sou professora, não é? Exatamente, exatamente. Então já aprende, moleque. Tu nunca pode apanhar de graça, porra. A minha mãe me ensinou isso antes de me botar no lixo. Aí, é isso que é ensinamento, pô. E nunca apanha de graça. Tu não pode apanhar de graça, pô. Jamais. Tu apanhou, não apanhou? Não foi de graça, tá ligado? Agora a gente vai cobrar essa porra aí, né? Exatamente, tem que cobrar. Meu Deus. Tu não fica andando sozinho mais agora. Fiquei preocupada contigo. Exatamente, então. Isso aí é o botão, vou fazer o seguinte. Vou ficar andando com você aí, entendeu? Não dá errado isso aí, né? E aí, ó. E a polícia quando me levar preso, vai ficar sozinho, pô. Nada, nada. Vou junto, vou junto, pô. Vai ajudar. Você vai fugir, pô. Já fica lá fora, lá esperando já, caralho. Já fica na bicicleta já. Exatamente, exatamente, pô. Ai, meu nome, meu nome. Caralho. Ah, deixa eu dar um negócio aqui. Calma aí, calma aí. Que ninguém nega isso aqui. Você odeia isso aí? Incossível. Nossa. Perfeito. Exatamente. Mas, pra combinar, aí, ó. Já ganhou um desse? Ai, que bonitinho. É, viu? Aí, ó. Ai, que amor. Eu, como eu falei pra você, pegar umas dicas aí, entendeu? Tu dá pra todos os teus namorados aí, assim? Negativo, negativo. Essa aí foi a primeira, primeira, primeira vez. Ih, ó lá. Agora, só que ela também recomendou passar isso aqui. É bom isso aí? Da onde tu tirou isso? É bom, não? É pra tu tomar isso aí. Não, eu não tomo, não. Eu disse, ela que ela... Dá isso aqui a ela lá que ela vai gostar. Então, aí, ó. Que que... Você tem cara de bêbada agora, pô. Então, por isso que eu te falei que eu fiquei mais confuso, entendeu? Quando eu subi lá, deram umas dicas que ficou fudindo na minha cabeça. Eu tô te passando uns informes muito errados de mim, caralho. Tá, achei que eles tão querendo que eu me ferre, isso sim. Cara, não, o Durso mandou bem, mas agora é de álcool, porra. Então. Mas você não bebe? Eu bebo mesmo. Não é? Não errou? Ah, então não foi ruim não, caralho. Tá bom, tá bom. Ai, caralho, velho. É isso, né, velho? Já tô pensando o que que eu posso fazer. É, eu já sei ganho pra fazer, entendeu? Não sei se... Não, não. Vou olhar teu Instagram, porque eu acho que até hoje eu não te sigo no Instagram. Pô, aí não, velho. Aí não. Eu não te sigo, velho. Que isso, caralho. Botaram uma foto ali no Instagram doido ali, velho. Caralho, tá muito realista aquela foto ali, não dá, não? Primeira foto do Instagram aí. Que isso, velho. Caralho, você não seguia, velho. Não seguia, pô. Tá doido, já tinha botado até foto lá, pá. Foto o quê? Foto que eu tirei de ti. Não, aquilo ali vai ficar pra história. Exatamente. E aí, e aí, outra, e aí, outra. E a profecia? Será que não tem profecia ali não, na foto? Profecia? É, ora. Uai, tu tá... Moleque, tu tava agora mesmo falando que tu não namora? Não, não, não. Calma. Calma, calma, calma. A profecia é entre aspas, entendeu? Hum. Exatamente. Não a página mora, tá ligado? Ah, dá uns peg, pá. Exatamente. Ih, tu tá muito pra frente pra quem tá me conhecendo agora, não? Você que tem que ensinar, entendeu? Você não falou que você era professora aí hoje. Ih, tu é mais ligeiro do que eu. Cheio dos contatos no Instagram. Tu acha que eu não peguei os roleijais? Ué, ué, tá me investigando, você viu? Eu... Como assim, como assim? Não, pô, que aparece, né? Parece uma foto de uma mina gata. Pá, quem comentou. Ah. Aparece outra foto de uma mina. Pá, quem comentou. Não, mas ali é só pra respeito, entendeu? Tipo... Entendi. Pra conhecer... Você viu um comentário muito bom, inclusive, que eu queria comentar sobre contigo. Qual que é o comentário? Uma moça colocou uma foto bem sexy no Insta. Sim. E teu comentário foi perfeito. Qual que foi? Bom dia. Não, velho. Você viu isso? É óbvio ali. Não, não. Meu Deus do céu. É que ali foi um teste psicológico, entendeu? É. Mas deu certo, tá vendo? Todas, todas que vêem isso aí. Fala lá. Deu bom dia. Que não sei. Só cravou isso na cabeça. Do bom dia, tá deu? Sim, ficou. Exatamente. O importante é isso. Uhum. E quem é a mina? Aquela mina ali é... Só coisa de vista. Nunca nada, não. Tá. E tu fica trocando mensagem, dando voletada à comida mais velha? Não sai comendo da tua idade, não? Pô, então. Esse é o problema, tá ligado? Como eu já falei. Eu já fui em todos os lugares nesse lugar aqui. De trás pra frente, de frente pra trás. E esse é sempre um problema, tá ligado? Nunca tem. Não achou ninguém. E já teve sucesso? Pra assistir aí. Já, já, já. Mentira. Já, pô, que isso? Caralho, é muito pra frente. É, tem que desenrolar, né? Tem que fazer. Porra. Senão, ele vai ficar aqui, chupando o dedo, né? Você tem um ponto. Exato, pô. É do teu irmão também mais velho? Nossa senhora, deve ter uns 50. Ah, tu tá de sacanagem. Só eu falo isso pra ela, entendeu? É a mina do carcereiro da cadeia. Ela deve ter uns 50 a cara dela lá, entendeu? Mentira, mano. 50. É a tiazona mesmo, tá ligado? Eu chamava de tiazona, tiazona. Caralho. Tiazinha. É a gente boa, a gente boa também, pô. Mas, tomara que hoje a gente não sai daqui chupando o dedo, né? Tu acha? Não sei, não sei você. É isso. A companhia tá boa, pô. Exatamente, exatamente. É, é que sabe qual é o BO? Qual que é o BO? Quando a gente entrega tudo na primeira vez, a pessoa não vem na segunda, tá ligado? Eu vou te manter por perto. Hum, me deram essa dica também, velho. É. Exato, exato, exatamente. Como é que eu vou te entregar tudo agora pra te sumir depois, pô? Exatamente. Então você tá certo. É uma meia foda, né? Pode ser um beijo, entendeu? Não vai ser muito adiantado isso não, pô. Ih, mas será, mano? Dez anos de diferença. É anos, hein? Que dez anos de diferença? Isso aí é números que o governo inventa, entendeu? Que importa a mentalidade. Mas tu beija bem, pô? Porque se tu beijar mal, eu vou espalhar pra cidade? Eu vou te queimar com as gatas? Ah, tá tranquilo, ué, ué. Mas ninguém reclamou até hoje. Ih, confiante, velho. Ninguém reclamou até hoje, caralho. É, mas isso é difícil. Hum, mas assim que é bom. Ah, é? Eu não desisto, não, desisto, não. Então tá. Vamos ver quantas vezes tu vai ter que sair comigo pra conseguir um beijo meu. Você tá livre amanhã? Eu tô. E aí, bom? Olha o crime, olha o crime ligando, olha o crime ligando. Mano, esse vídeo deve estar muito parado do início, né? Eu vou ter que fazer muito corte aí, velho. Ah, depois a gente troca ideia de pertinho. Ih, qual é, pô? Boa sorte, beijo. A gente parou onde? É, beijo, como é que é? Não, a gente parou aí. É, não, a gente parou. Não, eu sou difícil. Ah, pode sair difícil, né? É. Entendi, entendi. Entendeu? Tá de boa, tá de boa. Cadê? Vamos tirar foto aí. Vai ter que andar muito pra me levar andar de bicicleta. Na próxima, então tá tranquilo. Na próxima, ó, na próxima, ó, na próxima, eu te prometo, na próxima a gente vai ir no meu carro. Vou te levar num lugar bonito. Ah, isso? Eu vou te levar, ó, eu vou te levar, eu vou te levar. Ah, eu não sei se tu vai achar, tá? Agora é papo reto, meu. O que que é? Vou te levar num lugar mais bonito que eu acho da cidade. É que eu não conheço muito aqui não, entendeu? Tô novo aqui. Sério? Sério, sério. Mas vou ter que conhecer, né? Tem que achar outro lugar também depois, tá ligado? É uma vez pra cada um, pô. Exatamente, exatamente. Aí, chega mais perto aí. Aí. Se você quiser, pode ir mais perto, hein? Não consigo. Aí. Tô gorda. Não, jamais. Tá nada. Aí, ó. Tirou? Tirei, tirei. Você quer que eu faça uma legenda ou você quer falar uma? Não, tu faz. Não vai me lançar um bom dia na legenda, né? Não, jamais. Esse aí é só uma vez só. Pedi. Que fotão, mano. Me manda essa foto. É, lógico. Tá salvo aqui. É, tem que tá salvo, né? Tá salvo, tá salvo. Fica salvo. Ó, os caras só zoam, tá ligado? E tem que fortalecer, velho. Vou te dar uma moral na foto, pô. Deixa eu ver o que você colocou. Ah, aí sim, caralho. Os caras tem que respeitar, pô. Agora os caras tem que respeitar, tá ligado? Ah, agora nós tamo junto, pô. Tem ruim, não. Calma aí. Deixa eu te falar um negócio aqui. Fica parado aí. Só ver um negócio aqui, como é que fica. Hum. Aí, assim, assim, ó. Calma aí. Ah, parece até que você gosta de alguém. Manda um beijo, só pra ver isso. Como é que é? Eu? É, só ver como é que fica. Ah, então vamos lá, então. Aí tem coisa que você fala. Ih, caralho. Já tô me ligando, velho. Não, você vai ter que me levar de bike de volta. Não, eu vou te levar. Atende, atende aí, pô. Não, não. Esse cara é merda, é merda. Deixa quieta. Agora que eu fui ver o nome dele ali, eu sei que é alguma coisa de errado aí. Pode crer. Mas aí, então, você falou que amanhã a gente vai naquele lugar lá? Amanhã é eu que vou te levar, pô. Ó, combinado é assim, ó. Fala. Um dia tu me leva num lugar bonito e um dia eu te levo. Tranquilo, tranquilo. Então já vai pensando no teu próximo, pô. Não, Val, já vou achar um lugar top aí também. Que o meu vai ser bravo. Eu quero ver, eu quero ver isso aí. Mas aí, tem que... Esse lugar aí tem que ir normal ou com uma roupa diferente? Não, pô. Dá pra ir suave, vai tá só nós, tá ligado? É só um lugar muito bonito. É o lugar mais bonito que eu acho. Ah, se vai tá só nós, pode ir, pô. Sem roupa também, pá. Pode, pode tirar lá, se quiser. Pode, pode, pode. Ai, meu Deus. É um bom lugar, é um bom lugar. Esse sonhão. A próxima vez, você vai numa moto que você nunca andou na sua vida aí, ó. Tá vendo, ó? Sério mesmo? Você vai, você vai conhecer uma moto que você nunca andou na sua vida. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Vou trocar ideia com meus irmãos quando ele acordar pra ver o que a gente tem de trampo pra atuar. Então demorou, demorou. Nem teu irmão também sozinho, disse, pra ele ficar com a tia velha dele. Não, ele fica sempre com ela, aquela idosa de 50 anos que eu te falei. Mas a tia não tem filha pra namorar com ele, pô. Então, aparentemente é ele que vai, entendeu? Ah, não. E ela já que deveria ter um filho pela idade que ela tem. Que errado, velho. Não diz isso. Só nunca falo isso pra ela, senão ela vai me tacar lá dentro daquela favela. Ai, ela é de lá também, da onde você é a escola? Exato, ela é de lá, ela é de lá. Meu Deus do céu. Não, amor, acho que é a última vez que eu ando com essa bike, velho. Tá cansando. Cadê tua moto? Não, não, a próxima vez, tô te dando papo. Eu não paro ela onde é que ela tá? Não, é porque eu prometi de bike e a gente foi de bike. Ah, é certo. Ué, você esqueceu do que você falou, professora? É verdade, é verdade. Que não é pra mostrar tudo de início. É, é verdade. É, tá aprendendo, calma, calma. Ih, quando eu te chamar pra nós sair num lugar chique, tu vai todo engomadinho? Ué, ué, ué. É, pô. Mas que lugar, é isso que eu tô te perguntando, quando tu for num lugar assim? Não, não, no próximo não, no próximo é suave. Pode crer, pode crer. Mas eu vou ter que arrumar uns rolês da hora, pô. Ah, exatamente, mas... Quando você fala em engomadinho, que você vai acabar de terno no lugar? Ah, não sei, vai que tu fica gatinho. Ah, tô demorando, não, mas eu acho que eu vou parecer igual um pastor, mas tá tranquilo. Aí, ó, não é você não, aí, ó. Ai, eu subiu nada, ó. Essa não é você não, aí, ó. Essa aí não é você não. Aí, ó. Entregue. Sei salva. Tranquilo? Show, meu lindo. Tá, aí amanhã... Amanhã a gente vê esse negócio aí. Tá. Vê se não dorme mais cedo. Não, não, não. Agora eu sou uma coruja, só dia, só noite, só, entendeu? Dorme dia agora. Entendeu? Beijão, então. Beleza, tchau. Agora que quando vai embora é que tem um beijo, mas não sei se vai ter não, né? É, né? Ó. É, tá bom, tá bom. Tchau, tchau. Te cuida, não fica sozinho. Tá, tchau. Tchau. É, mas tentou o máximo ali, mas não deu não, velho. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos ver, vamos ver o próximo aí. Mano, não sei como é que ficou o início desse vídeo, mas o propósito era esse. O trouxa do bicho tá comentando aqui já, velho. Do jeito que eu ensinei. Tá, tá mais pra grama que pra gato. É, vá, duas marteladas do prego em torta. Vou botar igual seu dedo. Duas marteladas do prego em torta, igual seu dedo, seu trouxa do caralho. E aí? E aí? E aí? E aí do grama? Tranquilo, tranquilo. Já vamos comemorar, né? Ah, essa tá mais. Vamos aquele passeio lá? Cadê? Calmei, calmei. Vai, lança, lança a brava. Eita, caralho, que isso, velho. Eita, caralho. Eita, chama ó, pio da casa. Mas é dois mil gramas. Demorou até pra assistir. Ih, que que é isso, velho? Que que é isso aqui? Essa bandidona aqui, quem é essa bandidona? Ih, alá. Olha lá, como é que corre, como é que corre? Olha lá, coitador. Que que é isso, velho? Olha lá, velho. Que comentário é esse aí que vocês estão botando aí, de me ajudar, seus arrombados do caralho? Ô, irmão, se você não gostou, tá ligado? Chega aí, vamos trocar suas ideias aí, mano. Caralho, eu tava falando mal bem de vocês lá, tá ligado, velho? Ô, mano, você deve ter xingado eu pra caralho. Não, não, não. Sai de trás de mim, caralho. Que que é esse demônio aqui, velho? Que esse demônio, é ele aqui? Ah, você esqueceu? Você acha que eu ia esquecer no seu arrombado? Não, você bateu no ar, velho. Ah, ele sabe por quê. Ele sabe por quê que eu bati nele. Não, não, tadinho. Toda vez que eu ver ele vai tomar uma. Por quê? Por quê? Você esqueceu o que ele fez comigo? Eu sou trouxa. Ah, você tava lá em cima, né? De tacar de um beijo. É, então, já toma na cara já, que ele é doido. Quê? Você quer começar a tomar porrada também? Ah, de você tá tirando, pô. Você viu, você viu, você viu aí? Você viu no Instagram, você viu no Instagram, com quem ensinou doce, você viu, você viu? Você viu que ela comentou também. Seus comentários trouxas não importam. É que ela comentou lá. Que comentário trouxa, filha? Que comentário trouxa aqui, não? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Que doido aqui. Duas marteladas, pega em torta. Mas você se ferrou, botei igual o seu dedo. Dedo torto do caralho. Ô, Tchê, você concorda com ele que o meu dedo tomou a martelada? Olha aqui. Não, depende do campo de visão. Depende da inflação. Beleza, Tchê, sabe, viu? Essa é a criada, é só pra inteligente, entendeu? Olha aí, olha o dedo aqui, olha o dedo aqui, olha o dedo aqui, olha o dedo aqui. Ih, cara, aí foi a alta do dólar agora, tá de boa. É, beleza, mano. Ô, ô, aí, deixa eu te falar o papo. Rolou lá? Você quase me quebrou, né, mas, tá ligado? Deu certo, tá ligado? Ela gostou do licor, ela gostou também do TED, mais do TED, né, porque lógico que a ideia foi minha, né? Sim, claro. Exatamente. Quem é que não gosta de urso, né? Também gostou do brigadeiro, entendeu? Tá vendo? Mas eu entendi aquele papo de não avançar, mas a rosa tá aqui ainda, viu? Tá, aí, ó. É, exatamente. É, exatamente. Guarda aí pra próxima. E é, e ela falou a mesma coisa, tá ligado? O que que ela falou? Ah, ela falou, é, não vamos secar o pote, não. Amanhã eu vou levar você no lugar mais bonito que eu conheço. Ai, tia, não vai levar, 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 não vai levar. Não, e outra, e outra, não é velha não, agora é essa tia zona que tem aqui dessa favela não, tá ligado? Quantos janelas tem, irmão? 25. Eu apoio, eu apoio. Essa aí é massa, esse vídeo é muito legal. Aí, trota, vê esse vídeo aqui que massa, ó. Nt, tiktok. Meu Deus. Essa aí é massa, esse vídeo é muito legal. Essa introdução aí é madeira, tá ligado? Eu nunca, ó, vou te falar, eu nunca reclamei do conteúdo depois dessa introdução, nunca, 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 nunca. Já vai, de vez em quando vem algo que não precisa, meu irmão, tá ligado? É, então, mas aí depende de onde você anda, tá ligado? É, exatamente, exatamente, de vez em quando você acha que alguma coisa não é, entendeu? Às vezes não é. Ô, Nó, se você ficar olhando pra mim, eu tenho vontade de dar um reatão no seu olho toda hora, velho, é uma moral, velho. Eita, porra. Ah, tia, ele tá empolgado ali, né? Que ninguém aqui esquece, é que o Nói fortalece. Tô no vídeo, desde a 5ª da Dai, uhuuu. Dei da Dai, aí sim, caralho. Ó, velho, a tia curtiu essa vibe aqui, desde a hora que eu cheguei, ela só fica nessa dança, velho. É, não, desde a hora que você chegou, deixa eu te falar, já tem mais, tem umas 4 horas que ela tá aí nisso aí, velho. Desde mais cedo ainda. Gente, tô muito feliz, aprendi o meu. Ó, velho, não, não, não. É o quê? Você tem que ver a dança do Beto. Ué, aquele lá que você tinha falado? Tô doando, tô doando, tô doando, sei. Olha aqui, olha aqui. A magia tá no ar, beijo fogo, pula boi, pula cavalo, pula cavalo e boi. E se entrega a sua idade, né? Se entrega, né? Só um pouquinho. Eu peguei, já diz logo de início. Porra, não, você tem que entender uma parada também, né? A gente tem 16, a gente tem 26, ó, já, tá ligado? 10 anão, 10 anão, 10 anão, ela tá mais experiente, tá ligado? Eu falei, ó. Lógico. Eu já não vou mentir pra você, não. Eu não sou de namorar, não, meu negócio é ficar, tá ligado? Nossa, você mandou essa brava? Já mandei de cara, já podia dar merda logo de início, né? Já vamos logo. O que ela falou? Ah, ela falou, é, também sou desse jeito, então tá bom, né? Aí, caralho. Ela meio que jogou na defensiva, tá ligado? Às vezes ela não concorda, mas ela falou só pra ter que ir, tá ligado? Só de conhecer ele, eu já sei que é assim também. Ela é quebradeira, irmão? Que pra caralho, porra. Não é ruim, será que ela não tinha um azar? Ih, pera, não. Acho que é melhor não. Pera aí, irmão. Então, será que ela não quer sair, casal, não? Você vai caçar, caralho? Ô, truta, vamos lá, vamos lá. Você tá me caçando tu o que, moleque? Ah, é o Rasta, pô. Ué, Rasta, o que é esse cabelo seu aí, caralho? Ah, fiz as tranças, né, meu pai? Caralho, você gosta de uma traçada, então. Mas tá metendo no corpo. E aí, Belo, o que é que você é amigo dele, Bela? Ué? Canta a música do Belo aí, canta a música do Belo aí. Ah lá, Zé, eu sou o Bela. Ah, quem não sabe o que, caralho? Caralho, pízerra. Colé, Belo. Sorria que eu estou te filmando. Sorria o coração, tá gravando. O seu nome aqui dentro de mim. Agora vai você, Bela. Uó. Não, você não, não, você não. Não, você repete, mano. Ah, coletro? Uó. Só esse caberninho aí é de ser alto, mesmo. Que desanimação, do caralho. Pô, velho, pode passar uma visão de amigo mesmo? Passa aí, então. Não sai daqui, não, que eles estão ali só esperando. Acho que eles estão de olho em você aí, irmão. Cuidado, tá te fitando ali, não tiro o olho de você, mano. Deixa eu pegar uma motona ali, calma aí que você vai ver, calma aí. E aí, sua polícia, bater x1 na reta? X1? Vamos embora, gente. X1, caralho. Vou fazer o seguinte, ó. Vai ficar melhor, vai ficar uma parada, vai ficar melhor. Eu vou roubar um cachim e meter o pé. Bora, bora. Puxa, cara, velho. Eu te amassou a mãe pra você, bolo. Não, não, não. Aí a motinha é sinistro, né, não? Aí você vai conhecer a FB. Se você perder, eu vou te levar a ser prender. Que que é? Aí você conhece a FB, ô, filho? Ainda não, mas eu conheço aí uma que gosta de ir muito pra lá, entendeu? Aquelas elétricas. Ah, eu te amo. Ei, a parada é o seguinte. Ah, manda avisando. Tu vai chegar na mecânica primeiro. Se a mina mais bonita estiver lá, estiver lá, você me dá um toque. Eu não vou entrar com a moto, não. Não pode crer, não pode ver. É, é, é surpresa, é surpresa, tá ligado? Vambora, vambora. Onde que vai encontrar essa idosa, porra? Aonde que essa idosa tá, caralho? Ela falou que vai resolver um belzaço. Ah, então vamos lá, meu caralho. Que que é, irmão? Pouque baixa, irmão. Tá parecendo um tampico. Caralho, namorado, olha aqui, olha aqui. Deixa eu ver o negócio aqui da sua cara, rapidinho. Não, pô, sabe o que tá aparecendo? Um trouxa, caralho. Parece um trouxa com essa cara aí, caralho. Tá olhando pra mim, caralho. Esse cabelinho de... Ah, ah, ah. O truto, agora é sem zoar você mesmo, né? Chega aí, medigão, deixa eu falar pra você. Olha aqui, gravinha, sem zoar ele, sem zoar. Esse joelinho é ralado aí, nós tá ligado pra que que é, viu? É, esse joelinho é ralado aí. Era aquele jeito, né? Era aquele jeito, né? Era aquele jeito. Pode crer, pode crer. Vai, fala aí, mano. Valeu, Mac. Ficou sinistro aí a moto, hein? Ficou sinistro. Tem garotinho de quantos anos? Irmão, três anos. Demorou. Qualquer batida é de graça, cê sabe, né? Cê deu garantia, cê deu garantia, caralho. Pode ir de hoje é de graça. Aí sim. Caralho, deixa eu ver. Dá empinadinha, dá empinadinha. Nossa, a motinha ficou do caralho, ficou do grau, hein? Essa moto ficou massa, fio. Para, 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 para. Vai subir aqui não, cê vai cair. Cê vai cair, cê vai cair, cê vai cair. Sai de trás de mim, arrombado. Sai, sou trouxa. Paca do cara, esse arrombado. Aí, grau, faz ela colocar o dedo no chão, grau. Faz ela colocar o dedo no chão, grau. Dedo no chão, dedo no chão, vai, dedo no chão. Vai, 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 dedo no chão. Vai, 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 cuidado. Vai, vai, vai. Dedo no chão. Dedo no chão, dedo no chão. Não, tá com medo, tá com medo. Nunca caí, nunca caí. Eu nunca caí, caralho. Ai! Mas não tinha quebrar a bola onde que eu passei, entendeu? Calma, calma. Caralho, muito louca, véi. Exato, aí. Se você gostou, ela vai gostar, tá ligado? Mano, ela vai amar, véi. Exatamente, fio. Já deu equipada para ficar no naipe, fio. Não, agora, até eu dou um rolê com cê, bora? Aí sim, caralho. Aí sim. E aí, tiazinha, gostou da moto? Tiazinha, caralho, por que que você chega aqui já metendo louco? É, tô falando, caralho. Gostou ou não gostou da moto? Gostei, fio. Melhor do que aquela porcaria que você ia passar para a gente, mas você não tinha visto ainda, não, mas tá de boa. Eu vi, não é a motorizada? Eu não vou falar nada não, tá ligado? Porque a pessoa, a gente boa. Mas alguém falou que a pessoa pesada subiu na moto e quebrou. Não, 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 não. Eu não vou falar quem foi, jamais, jamais. Jamais falar quem foi. Não, eu vou, não, sério? Aí, quando eu vi, todo mundo descobriu nesse lugar aqui, tá de noite, véi? Deixa eu perguntar, vocês são pobres de verdade mesmo? Por quê? Não botam a luz nesse lugar, é um troço escuro do caramba, véi? É simples, é porque quando o cara entrar, o bagulho é doido. Ah, tá, é um tiro de cego aqui, né? Então, é, desenrolar um negócio aqui pra você, hein? Depois, se quem tiver por aí, amanhã pode ser, se quiser. Aí, eu... Amanhã! Calma aí, que tô palhaçando, um palhaço fazendo negócio aqui, calma aí, calma aí. Calma aí, eu tô tentando falar, eu tô um idiota coisando aqui, calma, calma. É, você não deve estar entendendo nada, porque você não tá ouvindo, calma. É, a gente marca um horário e vem aqui e fala com ela aqui. Não vai embaçar nada não, cheguei, cheguei que eu dou um toque, valeu. Mas aí, calma, te dou um toque e você entendeu, véi, tá de boa. Oi, irmão. O áudio de três minutos. Oi, irmão, você beijou de língua? Tô falando que é, porra, me deu de difícil, caralho. Ah, não, véi, não, 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 não. Pô, calma, calma, o primeiro, meu filho. O primeiro, cara. O que você... Pô, calma aí, calma aí, é porque você não tava lá, irmão, que eu tentei, calma, não tinha o que fazer não, véi. Oi, irmão, sabe o que que isso tá parecendo na humilda, na sincera, na humildade da questão? Fala, fala. Ô, bombom, fala a verdade se isso aí não é espada que corta pros dois lados. Quem, ela? É. Ué, não. Puta que pariu. Esse aqui acordou agora, eu acho. Ih, tá tranquilozinho, não tá sabendo, não. Você não tá sabendo, não, não. Tá tranquilo, então. Isso aí é a mina do triciclo? Exatamente. Tá medo, irmão, aí sim, caralho, é a mina do triciclo, você pode crer. Ah, caralho, então eu tô atrasado sim, mano. Realizar um sonho aí, pode escrever, mano. Ah, eu falei, ó, eu falei pra ele, dei a visão, entendeu? Falei que dependendo de quem conta, Tereza é pai, entendeu? Exato. Ele falou que topa a mina também, então é isso. Não, a negação, ela tinha topado só em três, pô, mas só que, né? Ai, Deus, que mulher. E outra coisa, pra realizar o sonho, só tem uma coisa, tá? Hum. Meu sonho é debaixo da água, fi. Pô, quer morrer? Não, mas calma, cara. Pô, meninas, eu vou falar agora pra vocês, tá ligado que isso cansa muito, hein? Eita, mas a gente malha, malha, anda de bicicleta, vai caralho pra vagar, né? Meu Deus, vai ter um treco lá tentando na água. Agora, realmente, o negócio da corrente aí do comentário fez sentido. Faz sentido nenhum só. É, vou te chamar de tiazona, vai, vai. Tiazona o caramba, eu tô te ajudando. Falei bem pra caralho de vocês, pra mina lá, e tá dando de dúvida. Então, e eu tô te ajudando, você que me chama de tiazinha. Pode crer, pode crer. Tá bom? Agora assume pra mim. Ah. Pra você que escreveu o pobre lá embaixo, né? Olha a minha cara. Ah. Quando foi que eu fiz isso? Um monte de vezes. Não, só tem resposta. Eu vou falar pra você, velho. É assim, é assim, é assim. Tipo assim, 16 anos, hein? Quase completando 17. Conheço esse mano aqui desde o dia que nós nasceu. Eu sei quando o mano tá falando a verdade. Mas você tá apontando pra mim ou pro céu? Tá apontando pra mim ou pro céu? Foi ele, foi ele, viu? Foi ele que pichou a merda lá. Foi ele que pichou que é a merda toda. Faz limpar, viu? Faz limpar. Defende ele. Ele aponta pra mim, mas o dedo dele tá apontando pro céu, pô. Não deu pra entender, velho. Aqui, ó. Agora aponta pra qualquer lugar. Aponta pra ela. Aponta pra ela aí, pra ela ver. Vou apontar não, mano. Você tá deixando sem jeito aí, tá ligado? Tá ligado, tá ligado, mano? Tá tranquilo, tá tranquilo. É isso, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, 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 vamos lá. Caralho, sabia que tinha garagem da favela lixo. Deputado de falar. Aí, dá pra guardar aqui, pô. Vou deixar aqui minha motinha, pô. Dá uma favela lixo aqui, velho. Safe, 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 irmão. Vamos embora, vamos embora. Agora eu vou dormir e amanhã a gente tem que fazer outra coisa. Calma, calma. Amanhã a gente tem que fazer outra coisa. Sabia que tinha garagem da favela aqui estranha, não? Tem. Pode crer, velho, que é sinistro. O que você falou, estranha? Não, ela é mais ou menos, tá ligado? Vem cá, e aí, e aí? Essa favela aqui é tua, tá? Você é que time? Palmeiras. Palmeiras. E por que tem uma do São Paulo ali no vidro? São Paulo aonde? Olha aqui, olha aqui. Isso aqui pra mim é São Paulo ali, ó. Aí, ó. Isso aqui é o trouxa do Matheus, velho. Então, faz o seguinte, amanhã eu vou pichar isso aí, então. Vai ficar maneiro. Tá, arruma isso pra mim. Põe do Palmeiras. Vou arrumar, vou arrumar exatamente. Vou botar o Palmeiras ali amanhã. Se tiver qualquer coisa ali, eu vou botar a compra do seu. Palmeiras, é Palmeiras. Palmeiras, é Palmeiras. Obrigado.